Hoje, o policial, o fetiche, é Elos, inverno 2013. Vamos a Paris! Insetos inspiram o romano Jean-Baptiste Avalli. De São Paulo, direto do Iguatemi, mega lançamento Arezzo. Entra a Maitê Birma, um look na Maitê, ajudando a grande equipe da Arezzo a receber. Olha o Kakuhiti na temporada Inverno 2013. O que estamos vestindo hoje? Estou super feliz, estou apresentando o programa Pop-Up na Mix TV. Como é o nome do personagem? O meu é Bruno. E o que o Bruno vai ser na trama toda? Ele vai ser o personagem que cria a menina. A morena! Está linda a coleção nova, estou adorando. Você está falando com o programa de Mada, como é esse universo para você? Mada, como é esse universo para você?